Chelsea tomou decisão e já sabe o que fazer com o Fulham. Não é nenhuma novidade que o Chelsea é conhecido por sua política rígida de negociações e parece que isso irá se estender ainda mais na próxima janela de transferências. Segundo fontes, o clube rejeitará qualquer abordagem do Fulham pelo atacante Armando Broja. O clube do campeonato inglês Fulham está de olho na contratação do jovem atacante do Chelsea, Armando Broja. No entanto, parece que o clube não tem planos de abrir mão desse ativo tão cedo. Para saber mais, fique ligado aqui na Liga TV Digital.